Olá para você, estamos de volta com mais um episódio. Nos últimos temos falado exaustivamente sobre a criação de persona para a sua rádio. Da persona que vai definir a audiência que você tem, vai pautar aí como será a sua programação e vai servir de base para o seu departamento comercial trabalhar. Para o seu departamento comercial saber o que funciona na sua rádio e o que não funciona. Quais são os produtos e serviços que, se anunciados na sua rádio, vão surtir efeito para o cliente. Tudo isso passa pela definição, pelo entendimento, pela compreensão muito clara de quem é o seu ouvinte. Como o seu ouvinte compra as coisas, como o seu ouvinte pensa, enfim. Você tem que traçar realmente um perfil do seu ouvinte. As pessoas me pediram, ensina aí como é que define essa persona, explica um pouco melhor, qual é a profundidade disso, que estudos tem que ser feito para a gente determinar isso. Eu não vou me propor nesse vídeo aqui a ensinar isso, até porque eu não tenho capacitação para fazer isso, para dar uma aula aí de planejamento estratégico. Mas eu fiz alguns cursos nessa área, um deles que eu gostei muito, foi muito legal, foi da Resultados Digitais, que é voltado para o marketing digital. Mas eu vou aproveitar um pouco da estruturação de persona, do pessoal da Resultados Digitais, que eu utilizei para fazer trabalhos voltados para o marketing digital, para trazer aqui para vocês, para exemplificar qual é a forma de fazer isso. Como é que você vai construir a persona da sua rádio e o que é exatamente esse negócio aí de persona. Vamos tentar exemplificar isso e mostrar para você alguns passos iniciais. Recomendo fortemente que você procure uma empresa de suporte ou um treinamento relacionado a essa questão. Isso pode ser muito útil, pode ser muito importante para você ser municiado com ferramentas que você vai utilizar aí nesse trabalho. E é interessante porque isso é um trabalho contínuo, você não vai fazer uma vez só. Muitas vezes as coisas vão se modificando, precisam ser avaliadas, atualizadas. Então, um curso realmente acho que é uma boa ideia para quem tem interesse em fazer isso de uma forma mais técnica aí na sua emissora de rádio e não exatamente na tentativa e erro como a maioria tem feito. Bom, a primeira pergunta, a rádio vai ter uma persona só ou vai ter mais personas? Se você tem uma rádio eclética que tem vários tipos de programas diferentes, cada programa vai ter uma persona. Pelo menos uma por programa. Se você tem uma rádio especializada em um determinado segmento, por exemplo, uma rádio rock, uma rádio pop, uma rádio sertaneja, enfim, uma rádio de notícias, né? Então, você vai criar uma persona ou talvez duas para a sua rádio dentro desse contexto. Agora, existem outras variações. Tudo depende muito do projeto. Eu fiz uma consultoria recentemente para um projeto de uma emissora de rádio que estava reestruturando a sua programação. E nessa emissora de rádio, nós definimos duas personas. E dividimos essas duas personas da seguinte maneira. Horário comercial e os demais horários. Então, no horário comercial, a gente estruturou um tipo de persona. E fora desse horário, a gente estruturou uma persona diferente. Porque a gente concluiu que a persona número um, aquela que ouve o rádio no horário comercial, é diferente da persona número dois, aquela que não ouve no horário comercial, que não ouve no seu local de trabalho. Aquela fora do horário de trabalho, ela busca coisas diferentes. Então, a rádio trabalha com duas personas. Quando comercializa algum anúncio, ela já sabe, o departamento comercial já sabe aonde concentrar mais as inserções daquele cliente, se é no horário comercial ou se é extra comercial. Então, a gente definiu duas personas dessa forma. Mas cada rádio vai ter um caso. Vou mostrar aqui na tela, primeiro, os itens mais básicos e mais importantes para você estruturar aí da persona da sua rádio ou do seu programa de rádio, se você é um comunicador. Pode fazer aí a persona para o seu programa, para você otimizar cada vez mais os resultados do seu programa de rádio, por exemplo. Vamos ver aqui na tela. Esses são os itens básicos e principais, indispensáveis, elementares. Então, você tem que saber a idade da sua persona. Ah, mas no meu programa ou na minha emissora de rádio, nos meus horários, eu tenho ouvintes bem novos, que é criança, ouve, por exemplo, como tem o pessoal mais velho, aí terceira idade. Como que eu vou definir essa idade? Essa idade vai ser a idade média, a idade principal. Predomina uma idade aí no seu programa. Essa predominância é o importante você considerar. O resto a gente chama de audiência espúria, que é aquela que vem junto também, que aparece também, mas não é a audiência mestre, é aquela que vai direcionar a forma de você fazer a tua programação, de você estruturar tudo que vai para o ar, estruturar todos os conteúdos. Então, essa idade média é importante. Aqui, quando a gente fala em cargo, nós estamos dizendo mais ou menos que nível de cargo, não vamos elencar, é médico, é advogado, é... Enfim, não vamos elencar uma profissão, um cargo que a pessoa exerce, mas um nível de cargo. É uma pessoa que tem, por exemplo, cargos mais elevados ou cargos mais simples, é uma pessoa que tem uma renda mais alta ou uma renda média um pouco mais baixa, enfim, é dar essa ideia do poder de fogo da pessoa na questão dinheiro mesmo. Qual é o poder de fogo dessa pessoa? Os hábitos dessa pessoa, quais os hábitos? As frustrações, aí é que está, o que essa pessoa não gosta, isso também é quase tão importante quanto saber o que a pessoa gosta, né? Então, isso também é algo interessante para você estruturar. Desafios, o que desafia essa pessoa? As crenças, no que essa pessoa acredita em relação ao mundo, à vida, a tudo, né? De maneira geral. Os hobbies dessa pessoa, o que eles fazem no horário de folga? E o estilo de vida? Se é uma pessoa que tem um estilo de vida mais voltado para atividades, para coisas, ao ar livre, enfim, ou é uma pessoa que gosta mais de vida noturna, ou é uma pessoa que gosta mais de ficar em casa, o estilo de vida, se é uma pessoa mais fitness ou menos fitness, é o estilo de vida dessa pessoa. Como é que você vai obter essas informações? É pesquisa. E pesquisa por amostragem. Você pode entrevistar algumas pessoas, né? Eu tenho certeza que se você quer estruturar a sua persona, ou pelo menos botar no papel a persona que você já tem aí na sua rádio, muitas dessas informações você já vai ter na ponta da língua, você vai já saber elencar. Mas é importante colocar no papel para ter isso documentado e clarificado. Quando você coloca no papel, quando você pensa sobre o assunto e pontua no papel, você tem uma clareza maior em relação a essas informações. Vamos agora para a segunda tela, que são informações complementares. Eu queria acrescentar aqui, ainda nessa primeira tela, eu peguei ali o script que a RD utiliza, que o Resultados Digitais utiliza, os mesmos itens. Mas eu acrescentaria aqui, nessa primeira lista ainda, o nível de formação da pessoa. Se é uma pessoa com nível superior, em média, né? Ou não, ou com nível pós-graduado, enfim. Qual é o nível de instrução dessa pessoa? É um dado também importante para fazer análise, principalmente quando você vai definir quais os conteúdos você vai colocar no ar, na sua rádio, né? Ou no seu programa, ou no horário para o qual essa persona aqui vai se enquadrar. Digamos que você quer definir uma persona para o horário da manhã, ou como eu fiz no projeto da consultoria que eu fiz para uma emissora de rádio, né? Criando uma persona para o horário comercial e uma para fora do horário comercial. Agora vamos aos itens mais específicos para esse vídeo não ficar mais longo. Dá uma olhada aqui, ó. Esses mais específicos aqui, ó, que estão aí na sua tela agora, são os que vão interessar mais para o seu departamento comercial. Porque aqui nós vamos pensar um pouquinho mais nessa questão de consumo. A persona da minha rádio tem que hábitos de compra, né? Gosta de comprar online, gosta de comprar presencial, gosta de comer fora. Enfim, coloca tudo que você pode colocar, elencar em relação a hábitos de compra dessa pessoa. E claro que já vem aí os produtos que essa pessoa consome, as mídias que essas pessoas preferem, né? Claro que você está pensando para uma emissora de rádio, mas você tem que saber que mídias são as preferidas dessas pessoas. Se você descobre que a mídia preferida dessas pessoas é o Instagram, por exemplo, então a tua rádio tem que estar presente muito fortemente no Instagram, captando, buscando de lá as pessoas para vir ouvir o seu programa, ou a sua rádio, ou o seu horário, enfim. Quem os influencia? Como que essas pessoas têm as suas decisões de compra influenciadas? Isso também é um dado bem interessante. E que tecnologias essas pessoas costumam usar? São pessoas que estão sempre tendo acesso a tudo no computador, no celular, na televisão, no rádio, enfim. É importante saber as tecnologias, né? Para saber que caminhos essa pessoa usa para chegar nos conteúdos que ela gosta, que ela busca, né? Então, não só as tecnologias, mas como o próximo item aqui, onde busca as informações? Os critérios de decisão dessa pessoa na hora de comprar, né? Ela pensa muito, ela pesquisa preço, enfim. Todos esses detalhes dos hábitos da pessoa na hora de fazer a compra de um produto. Então, esses aqui são informações preciosíssimas para o teu departamento comercial. Daquela primeira tela, são informações preciosíssimas para você definir a sua programação. E quando eu falo programação, não estou dizendo só as músicas que você vai tocar para essa pessoa ouvir e gostar. Mas tudo, todo o conteúdo que você vai colocar no ar. Desde informação, notícia, entretenimento. Você vai colocar um comunicador mais extrovertido ou um comunicador mais formal. Enfim, tudo isso, tudo isso passa, né? Por essa, pelo entendimento claro do que que a pessoa, né? A persona que você quer atingir, que você quer trazer, que você quer atrair como seu ouvinte principal, né? Tudo que possa atrair, agradar essa pessoa, fidelizar essa pessoa como seu ouvinte. E aí, a segunda parte, o departamento comercial vai utilizar para definir como explorar comercialmente esse potencial que a sua rádio vai ter, né? Essa audiência que a sua rádio vai ter. O que é público-alvo e qual a diferença de público-alvo e persona? Você poderia me perguntar isso, porque até então, quando a gente falava de meios de comunicação, a gente sempre falava de público-alvo. E essa palavra persona apareceu agora, do nada, surgiu aí, que está se falando em definir persona. Normalmente, persona era usado mais para produtos em si, né? Porque é algo um pouco mais específico. Bem, público-alvo, você pode entender aí, no caso da sua rádio, por exemplo, como público-alvo a soma de todas as pessoas da sua rádio, né? Se você tem uma rádio eclética, cada programa vai ter, no mínimo, uma persona específica e diferente das outras, em alguma coisa, né? Então, a soma de todas essas personas é o seu público-alvo, né? O público-alvo da sua rádio. Mas a persona é mais importante que público-alvo, porque nela você detalha coisas que você vai utilizar para definir os conteúdos que são legais, né? E para definir também como o teu departamento comercial vai utilizar isso aí. Eu vou te dar um exemplo bem simples. Por exemplo, na rádio que eu fiz a consultoria, a gente chegou à conclusão que a persona do horário comercial, e do esta também coincidiu as duas nesse ponto, detestam notícias ruins, detestam notícias de acidente, notícias de casos policiais, como roubo, estupro, esse tipo de coisa. Essas pessoas têm verdadeira aversão a esse tipo de conteúdo, a esse tipo de notícia, né? Então, se chegou a essa conclusão de que a persona da minha rádio tem aversão a esse tipo de coisa, que ela não gosta desse tipo de coisa, desse tipo de conteúdo, de notícias policiais, por exemplo, né? Então, esse tipo de coisa tem que passar por um filtro, né? Então, já imediatamente bloqueia esse tipo de pauta no jornalismo da tua rádio. Isso aqui não serve para o meu público, né? Então, tem que estar antenado para isso. Ah, mas se acontecer um acidente, a utilidade pública dizer que a rodovia em tal ponto está interrompida? Sim, você pode falar isso, pode dizer que houve um acidente, pode citar que houve vítimas, enfim, e tal. Mas você não vai esmiuçar isso, você não vai sensacionalizar isso, né? Você não vai contar que pessoas foram atiradas para fora do carro e morreram instantaneamente, carbonizadas, enfim. Você não vai dar os detalhes da ocorrência, principalmente são ocorrências pesadas, graves, tristes, né? Você vai fazer isso formatado para o seu público. Então, todo o conteúdo tem que passar por isso. Você viu que é um projeto grande, que vai envolver todos os profissionais da sua emissora. Não é algo simples, nem que se faz da noite para o dia. É algo que se faz bem estruturado, né? Então, aí está, atendendo a pedidos, um detalhamento um pouco maior de como definir a persona da sua rádio e como usar ela para trazer melhores benefícios para a sua emissora. Até o próximo, tchau!